E essa vai especialmente a toda vaqueiramba do nosso Brasil, um abraço apertado de Romeu Cabaré. Oh, saudade dela. Por que só penso em você? Por quê? Por que de repente assim me apaixonar? Sou um cara maluco, só sabe te amar. E no meio da noite, me dá o seu nome. Amor, te dei meu coração sem pensar no perigo. Cada vez que te olho, pra mim é um castigo. Oh, mulher, não sei te esquecer. Quem é que fica a noite inteira falando contigo? Oh, mulher, sem você eu corro o perigo. Foi Deus que colocou você na píria vir. Eu sei que passar dos limites de tanto te amar, se falar no seu nome já quero é chorar. Mas eu juro por Deus, eu não sei esquecer. Oh, que solidão. Eu aqui pensando nela e ela em outras mãos. Oh, que solidão. Eu aqui pensando nela e ela em outras mãos. Oh, que solidão. Foi Deus que colocou você na minha vida Eu sei que passai dos limites de tanto te amar Quando falo seu nome já quero é chorar Mas eu juro por Deus eu não sei te esquecer Oh, que solidão Eu aqui pensando nela e ela em outras mãos Oh, que solidão Eu aqui pensando nela e ela em outras mãos AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Oh, meu Bolsonaro Você é meu cabaré Não coloque maquiagem na sua beleza AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Não queira empobrecer aonde tem riqueza Não deseje um buquê, você já é uma flor Pra que fazer mudança se não tem nada Os dons que você tem já recebeu de sobra Você é uma joia rara, pura e lapidada E a natureza sem você fica fora de moda Seu corpo foi moldado de uma forma inédita Pra resistir o tempo em qualquer condição Sua pele é diferente e tem outra genética Não precisa de estética e nem de alterações Pra que você querer mudar se já é tão bonita É tão inocente que nem acredita Que seu brilho se compara ao que tem no céu Pare de botar defeito no que é perfeito Você é criatura e não tem direitos De querer botar açúcar outra vez no mel Que seu brilho se compara ao que tem no céu Seu corpo foi moldado de uma forma inédita Pra resistir o tempo em qualquer condição Sua pele é diferente e tem outra genética Não precisa de estética e nem de alterações Pra que você querer mudar se já é tão bonita É tão inocente que nem acredita Que seu brilho se compara ao que tem no céu Pare de botar defeito no que é perfeito Você é criatura e não tem direito De querer botar açúcar outra vez no mel Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera! É tão inocente que nem acredita É tão inocente que nem acredita É tão inocente que nem acredita Meu Deus, ela é demais Me deixou sozinho Como eu chorei Saí por aí Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera! Chorando baixinho Chorando baixinho Tanto que eu implorei Amor volta pra mim Se arrependeu Sozinho ficou Tá doendo em mim Tá doendo em mim O que tu fez comigo Dói em mim também A dor te deixou Tá difícil pra mim Esquecer esse amor Eu vou arrancar Eu vou arrancar do meu peito Essa grande paixão Que não sai Que não sai Que não sai Tá marcado em mim Saí por aí Encontrei você Chorando baixinho Chorando baixinho Tanto que eu implorei Amor volta pra mim Se arrependeu Sozinho ficou Tá doendo em mim O que tu fez comigo O que tu fez comigo Dói em mim também Dói em mim também A dor te deixou Tá difícil pra mim Esquecer esse amor Eu vou arrancar Eu vou arrancar do meu peito Essa grande paixão Que não sai Que não sai Que não sai Tá marcado em mim Hey Jane Gustavo Alves Esse cara é fera Se um dia eu resolver sair daqui E os nossos filhos perguntar por mim Não me hinta Não vá dizer que eu não fui fiel AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Não me hinta Os vizinhos vão ver que eu viajei E perceber que dessa vez eu não voltei Não me hinta Não importa se é feio pro meu nome Mas você me trocou por outro homem Não me hinta E os seus pais também vão querer saber Qual o motivo da nossa separação E eu espero que você tenha coragem E assuma a traição Eu vou cair no mundo e virar um vagabundo Eu não quero mais o seu amor imundo Eu vou sair daqui pra bem longe de ti Pra bem longe de tudo Eu vou cair no mundo e virar um vagabundo Eu não quero mais o seu amor imundo Eu vou sair daqui pra bem longe de ti Pra bem longe de tudo Os vizinhos vão ver que eu viajei E perceber que dessa vez eu não voltei Não me hinta Não me hinta Não importa se é feio pro meu nome Mas você me trocou por outro homem Não me hinta E os seus pais também vão querer saber Qual o motivo da nossa separação E eu espero que você tenha coragem E eu espero que você tenha coragem E assuma a traição Eu vou cair no mundo e virar um vagabundo Eu não quero mais o seu amor imundo Eu vou sair daqui pra bem longe de ti Pra bem longe de tudo Eu vou cair no mundo e virar um vagabundo Eu não quero mais o seu amor imundo Eu não quero mais o seu amor imundo Eu vou sair daqui pra bem longe de ti Pra bem longe de tudo AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Eu vou sair daqui pra bem longe de ti Eu vou sair daqui pra bem longe de ti Eu vou sair daqui pra bem longe de ti Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá perto de cá, só sai com quem? Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera! Ela me disse, sai pra lá perto de cá, só sai o de meu ser Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, eu não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, eu não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, ai se eu te pego Novinha, ai se eu te pego Ah, 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 ah Novinha, eu tenho um ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, eu tenho um ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, eu tenho um ágil e vermelho e amor Novinha, eu tenho um ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, eu não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, eu não tenho lã de roubo e nem dó de rã Novinha, ai se eu te pego Novinha, ai se eu te pego Novinha, ai se eu te pego Novinha, eu tenho um ágil e vermelho e fama de pegador Novinha eu tenho um ágil e vermelho e fama de pegador Novinha se eu te pegar eu te dou o meu amor Novinha se eu te pegar eu te dou o meu amor Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera! Saudade dela Eu perguntei ao Gasson, que dose de mentira tem aí? Ele disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente eu queira sendo por aqui Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera! Que eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim Que hoje eu vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi Gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje eu vou beber mentira porque cansei de ouvir Eu perguntei ao Gasson, que dose de mentira tem aí? Ele disse meu amigo eu tenho várias Ultimamente eu queira sendo por aqui Eita, mano! Eu disse traga para mim uma de cada Que eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher já mentiu tanto pra mim Que hoje eu vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi Gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira porque cansei de ouvir Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi Gaia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira E hoje eu vou beber mentira porque cansei de ouvir Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera! Tchau! 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 Traz pra nós, vaqueiro, que serra o meu cabaré Eu sou vaqueiro, nordestino, sonhador Guardo o valor da cultura e do givão Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Não deixa embolar na mão, o meu cavalo é o relógio e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o estouro do gado, genética de campeão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o estouro do gado, genética de campeão Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Por onde corro, levo Deus no coração Afundo a mão e não existe bobeza Sou consciente e Deus escuta a minha praça E todo mundo me conhece como carcarado gado Todo domingo bato um teiro no chão Toda segunda acaba um casamento meu Recebo o prêmio do louco, toda voz roca E uma vida é muito pouca pra um raqueiro como eu Recebo o prêmio do louco, toda voz roca E uma vida é muito pouca pra um raqueiro como eu Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Ah, morda um chão na mão Traz pra ser assim, é assim que eu vou morrer Você roubeu o cabaré Não adianta me chamar de meu amor Não adianta dizer que eu sou seu bem De hoje em diante eu terei muita vergonha E a chuva hoje você tem a ver Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Eu quero um mar de rosas Que no inferno você mesma transformou E ainda falta de sendo não haver nada Meu casamento foi o meu erro de amor Fecho as portas, vou-me embora dessa casa Sofro agora para não sofrer depois Eu quero um prazo somente de duas horas Deixo a cidade, nela não cabe nós dois Fecho as portas, vou-me embora dessa casa Sofro agora para não sofrer depois Eu quero um prazo somente de duas horas Deixo a cidade, nela não cabe nós dois Já fui feliz e hoje sou um homem triste Meu casamento me deixou desarrumado E quantas vezes subo no palco chorando Para cantar a minha amada do passado Enquanto eu choro fingindo que estou cantando Eu ouço as palmas de quem aplaude a minha dor Lágrimas rolam nesse peito apaixonado Desesperado nesse meu erro de amor Fecho as portas, vou-me embora dessa casa Sofro agora para não sofrer depois Eu quero um prazo somente de duas horas Deixo a cidade, nela não cabe nós dois Fecho as portas, vou-me embora dessa casa Sofro agora para não sofrer depois Eu quero um prazo somente de duas horas Deixo a cidade, nela não cabe nós dois Hey Jay, Gustavo Alves Esse cara é fera Ah, Mordão Chana Traz pra nós, vaqueiro Serra o meu cabaré Depois que eu perdi meu bem Eu passo o dia todo na estrada Hey Jay, Gustavo Alves Esse cara é fera Na casa onde nós dois morávamos Por enquanto nada mudou A toalha do seu último banho Tá do jeito que o meu bem deixou A toalha do seu último banho Tá do jeito que o meu bem deixou Minhas noites são mal dormidas É triste a minha agonia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Minha vida é mal vivida Eita, mano Me tornei um qualquer sem valor Mal falando na sociedade Sem meu bem meu destino mudou Mal falando na sociedade Sem meu bem meu destino mudou Se um dia o meu bem voltasse Eu deixava de vez a bebida O cigarro e o vício do jogo E eu lhe dava outra vez minha vida O cigarro e o vício do jogo E eu lhe dava outra vez minha vida AJ, Gustavo Alves Esse cara é fera O cigarro e o vício do jogo Um amigo me ligou dizendo que te viu com alguém Mas aí eu não quis nem saber e nem perguntei com quem AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Eu estou separado há mais de um mês E se ela já tem outro alguém, eu ainda não sei E apesar da separação, existe um porém Eu não falo pra ela saber, mas prefiro não ver Ela com ninguém Mas aí por coincidência ou não, eu estava tomando umas três Quando um cara sentou do meu lado, tomou minha ex Sai daqui agora e some com esse cara Vocês dois não tem vergonha na cara Não sabe do risco que estão correndo Não confia em mim quando eu estou bebendo Gastou-me dessa conta que eu vou embora Aqui tava bom, mas ficou ruim agora Tá vendo aqueles dois naquela mesa ali Vai ficar pequeno pra nós três aqui E apesar da separação, existe um porém Eu não falo pra ela saber, mas prefiro não ver Ela com ninguém Mas aí por coincidência ou não, eu estava tomando umas três Quando um cara sentou do meu lado, tomou minha ex Sai daqui agora e some com esse cara Vocês dois não tem vergonha na cara Não sabe do risco que estão correndo Não confia em mim quando eu estou bebendo Gastou-me dessa conta que eu vou embora Aqui tava bom, mas ficou ruim agora Tá vendo aqueles dois naquela mesa ali Vai ficar pequeno pra nós três aqui Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Traz pra nós vaqueiro Você é o meu cabaré O ar de prata vem trazer o meu amor Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mar viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mar viajou E eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço dos raios e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão saiu e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão saiu e não vejo ela E quando eu vejo a minha viola no canto Me lembro dela e não seguro o meu pranto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto E o seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo cheio De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e ninguém ver meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e ninguém ver meu desespero Pela janela a lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera Lua de prata que clareia o meu sertão Você roubeu o cabaré Aqui no lugar onde eu moro Cidade pequena do interior Tem um barzinho onde sempre vou Tentando enganar a minha solidão AJ, Gustavo Alves, esse cara é fera A mesa em que sento pra ninguém me ver Chorando ao ouvir aquela canção O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha Retira três cadeiras e deixa uma sozinha Para que ninguém se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo o amigo Pra não ver chorar um embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Me encosto na mesa e começo a dormir O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha Retira três cadeiras e deixa uma sozinha Para que ninguém se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo o amigo Pra não ver chorar um embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Me encosto na mesa e começo a dormir Vejam Gustavo Alves Esse cara é Vera Tchau 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 Traz pra nós, vaqueiro, seu nome é o cabaré Amigo, lenda essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, casa é complicado, não sabe como é Amigo, lenda essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Pra falar com ela, entregue, não diga meu nome, pois meu telefone Eu já mandei pra ela, se por acaso acontecer de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder que se a gente se ver, a gente vai voltar O ai meu amigo, ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou O ai meu amigo, ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Se por acaso acontecer de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder que se a gente se ver, a gente vai voltar O ai meu amigo, ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou O ai meu amigo, ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Música Aô, mordão chumas, cerrou meu cabaré No dia em que nós dois brigamos, aí separamos e eu saí de casa Meus olhos choravam ardente e o coração no peito virou uma brasa Beijem, Gustavo Alves, esse cara é fera Aquela mulher, e aí minha vida vazia, virou alegria, virou cabaré E aí minha vida vazia, virou alegria, virou cabaré Virou cabaré, virou cabaré A vida vazia, virou alegria, virou cabaré Virou cabaré, virou cabaré A vida vazia, virou alegria, virou cabaré Eu sempre fui um homem forte, deixou-te na sorte, eu já fui playboy Disseram que ela tem outro, mas se os olhos não vê, coração não dói Desculpe minha querida, vou levando a vida, faça o que quiser Pois a vida vazia, virou alegria, virou cabaré Pois a vida vazia, virou cabaré Virou cabaré, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Gustavo Alves Esse cara é fera E a novinha pensou Que a vagueira não mexe A vagueira desce A vagueira enlouquece A novinha pensou Que a vagueira enlouquece E a vagueira desce A vagueira enlouquece A novinha pensou Que a vagueira não tinha Uma vida de luxo E uma casa granfina Só porque a vagueira Se encontrou amanhã Já tá no meio do gato Ao vivo no Instagram Só que ela não gosta De ostentação Mas só anda na moto Pagando de carrão Ela chega roxando E a galera enlouquece E a novinha pensou Que a vagueira não mexe A vagueira desce A vagueira enlouquece A novinha pensou Que a vagueira não mexe E a vagueira desce A vagueira enlouquece E a novinha pensou Que a vagueira não mexe A vagueira enlouquece E a vagueira enlouquece E a vagueira enlouquece A novinha pensou que a vaqueira não mexe A vaqueira desce, a vaqueira enlouquece A novinha pensou que a vaqueira não tinha uma vida de luxo E uma casa grã fina Só porque a vaqueira cinco da manhã Já tá no meio do gato ao vivo no Instagram Só que ela não gosta de ostentação Mas só anda na moto apagando de carrão Ela chega roxando e a galera enlouquece E a novinha pensou que a vaqueira não mexe A vaqueira desce, a vaqueira enlouquece A novinha pensou que a vaqueira não mexe E a vaqueira desce, a vaqueira enlouquece E a novinha pensou que a vaqueira não mexe Hey Jim, Gustavo Alves, esse cara é fera Tchau, tchau, tchau Amém. 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 Amém.